Olá, 19 de julho de 2022 está no ar o Ouro Fino e Campo. Este que é o programa da Ouro Fino e Saúde Animal, a melhor empresa para trabalhar no agronegócio brasileiro, viu? E ó, mito ou verdade? Será que tem uma estratégia para ser utilizada antes do protocolo de IATF para melhorar os índices reprodutivos? Bom, a Gipra Atalho foi conversar com o Igor Mota, nosso médico veterinário, para saber qual é a orientação dele. Bora conferir? Olá, Ju. Eu e o Igor Mota, nosso médico veterinário aqui da Ouro Fino, retorna aqui para o programa com mais uma dúvida sobre reprodução. Então, Igor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Ju. Olá, Gi. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma honra, uma satisfação estar aqui participando com vocês do Ouro Fino em Campo. A honra é toda nossa. E ó, quero te falar que as nossas redes sociais estão bombando aí com dúvidas sobre reprodução. Então, claro, a gente tem mais uma aqui para ser respondida, viu? E eu quero saber, é verdade que existe uma estratégia que pode ser utilizada antes do protocolo de IATF, que ela vai melhorar os resultados da inseminação? Legal, Gi. É uma pergunta realmente muito interessante, né? Uma pergunta que a gente já vem respondendo ela com uma certa frequência, mas realmente é uma pergunta de muita importância. Sim, é verdade, né? A gente tem a estratégia da pré-sincronização, que nada mais é que a gente preparar essas fêmeas para que elas entrem no protocolo de IATF e respondam melhor ao protocolo de IATF. Então, a gente sabe que uma das principais vantagens de um protocolo de IATF é a possibilidade de a gente inseminar fêmeas que estão em um anestro pós-parto, né? Que a gente chama. Então, a gente sabe que por conta de uma falha nutricional associada à presença do bezerro ali, à frequência de mamadas, isso faz com que essa fêmea entre num estágio de anestro pós-parto, de dormência reprodutiva. E se a gente não fizer um protocolo nesses animais, a gente acaba aumentando muito o intervalo entre partos. Essa fêmea vai retomar a ciclicidade em um intervalo muito grande e, consequentemente, a gente acaba tendo um prejuízo, né? Aumentando o intervalo entre partos e, consequentemente, diminuindo a rentabilidade das propriedades. Quando a gente faz esse protocolo, a progesterona presente no dispositivo que faz com que a gente tenha esse reestabelecimento da ciclicidade nesses animais. Então, por que não a gente já pré-expor essas fêmeas à progesterona, no caso aqui o sincrogeste injetável, né? Então, a gente faz a aplicação de 1 ml do sincrogeste injetável 10 dias antes de iniciar esse protocolo. E aí, a gente poderia estar aproveitando esse manejo, né? Da pré-sincronização para fazer uma vacina reprodutiva, para fazer um vernífico nesses animais, né? Até mesmo para manejar esses bezerros. E a gente consegue preparar essas fêmeas para que elas entrem no protocolo numa melhor condição. Então, elas vão responder melhor ao protocolo de ATF. E aí, ao longo dos 5, 6 anos de estudo com a pré-sincronização, a gente tem notado um incremento aí de 7% quando a gente faz o uso da pré-sincronização, quando comparado a não fazer, então, essa aplicação. Então, realmente é um parto manejo, mas é um parto manejo que traz muito resultado para dentro das fazendas. É, e se vai trazer resultado, é claro que a gente quer, né? Exatamente, Gi. A gente aumentar a produtividade do nosso rebanho. Exatamente, Gi. É uma estratégia fundamental aí para que a gente possa estar trabalhando, principalmente em fêmeas paridas, né? Para que a gente consiga realmente melhorar a estratégia que mais faz sentido, que mais melhora os resultados dos protocolos de ATF. Excelente, Igor. Muito obrigada pelas informações mais uma vez. Eu que agradeço, Gi. E chegou o momento da gente responder as dúvidas que chegam pelos nossos canais de atendimento e hoje é do José Hilton que enviou pelo nosso WhatsApp. Já vamos aproveitar e falar do WhatsApp. 16 9 8 1 8 1 8 6 8 7. Está aparecendo na sua tela. Você pode mandar mensagens em áudio e também escrever, viu? E aí, a Ju Pires, da nossa Central de Relacionamento com Clientes, está aqui para tirar essa dúvida. Obrigada, viu, Gi, pela participação mais uma vez. Vamos ver a pergunta do Zé? Olha só, após diluir o inoculante Silosol VMC e sobrar, então ele diluiu e deu uma sobradinha ali, ele pode utilizar o restante em outra ocasião? O que você pode falar para o Zé? José, é muito importante a sua pergunta. Após a diluição do inoculante, você tem que utilizar aquela mistura de 24 a 48 horas no máximo, tá? Não tem problema você armazenar o inoculante que sobrou no pote. Você pode congelar o produto, mas após a diluição tem que ser utilizado neste período, tá? Obrigada, Ju, pela sua presença. Até amanhã. Até amanhã. Muito bem, já que a gente teve uma perguntinha aqui sobre silagem, no próximo bloco a gente tem a médica veterinária Bruna Gomes para falar sobre esse assunto, nessa mudança climática, o que fazer com quem está produzindo silagem, gente? A Bruna vem dar dicas para a gente, então. As doenças reprodutivas trazem prejuízos para a fazenda, porque comprometem a fertilidade das fêmeas. Por isso, é tão importante proteger seu rebanho com uma solução eficaz. A Ouro Fino supera mais uma vez as expectativas do mercado e apresenta a SupraVac 10. Uma solução que combina segurança e eficácia. SupraVac 10 é uma vacina completa que protege os animais contra 12 agentes. Além de ser uma vacina inativada, o que confere segurança ao rebanho, a SupraVac 10 apresenta resposta imune e já vem pronta para uso, garantindo mais praticidade na hora da aplicação. SupraVac 10 também previne doenças respiratórias em confinamento. Não deixe essas doenças comprometerem a produção da sua fazenda. Procure um consultor Ouro Fino e supere seus resultados com SupraVac 10. Todo produtor sabe que para obter a melhor produtividade com rentabilidade e bem-estar animal, é necessário um rebanho livre de parasitas. Master LP é o Indectocida da Ouro Fino, a base de Ivermectina 4%, que combate e controla com ação prolongada aos vermes, pernes e carrapatos. Considerado um dos líderes de mercado, Master LP é usado e aprovado por todo o país, realizando mais de 50 milhões de tratamentos nos últimos 5 anos. Sua formulação diferenciada garante longa ação, maior período de duração e maior proteção ao rebanho, oferecendo ao produtor maior produtividade com menos manejo. Quando comparado aos concorrentes, o Indectocida prova que a velocidade não é tudo. Master LP tem consistência e regularidade exclusivas, garantindo proteção no tempo que o animal precisa. É por isso que Master LP está há mais de 15 anos no mercado, oferecendo a maior concentração de resultados. Conte com um Indectocida de ação prolongada e garanta maior produtividade ao seu rebanho. O Indectocida de açãocisela O Ind Latino Mateus O Indent rumah O Indentes de ação O Ind敷 Positive O Ind forgotizado Caracter yn dezembro you o Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Acesse agora e descubra essa nova experiência do saber. Aí use saber, use, ouse saber. Bem-vindos e bem-vindas de volta ao Ouro Finicampo. A quem está aqui é a Bruna Gomes, nossa médica veterinária. Bru, obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada a você, Ju. Bom, como é que faz? Tem lugar que está geando, tem lugar que está chovendo, tem lugar que está com uma seca. Como é que produz silagem nesse cenário, gente? Ju, é realmente um desafio. Mas o que a gente pode fazer para contornar essa situação, pessoal, é sempre se planejar ao máximo dentro do que a gente pode controlar, para que o clima seja o menor dos nossos problemas e a gente consegue aí ter uma adaptação dentro do manejo da encilagem. Então, assim, o ideal é que a gente, primeiro, conheça o material que a gente vai fazer a cultura, que a gente vai fazer a silagem, escolha um bom inoculante, o mais adaptado para aquela condição, né? Fazer o teor de matéria seca, saber exatamente, Ju, a umidade desse material. Então, por mais que uma lavoura, por exemplo, sofrer uma geada, a gente tem aí um redirecionamento da água dentro dessa planta. Então, a gente faz o teor de matéria seca para a gente saber qual vai ser o meu maior desafio naquela realidade. E a gente trabalha, pessoal, na melhor condição que a gente puder, mesmo que a lavoura esteja um pouco prejudicada. Seja por geada, seja porque não cresceu tanto por falta de chuva. Então, mesmo que a gente tenha essa condição, a gente faz um bom processamento de silagem, uma boa vedação, uma boa inoculação e a gente vai ter um bom material. Mesmo que não tenha um valor nutritivo muito alto, Ju. Perfeito. A gente viu no bloco anterior perguntas sobre o Silosol VMC, que é um dos nossos inoculantes e você acabou de mencionar que tem que utilizar o correto para a situação, para o tipo de lavoura. Então, além do Silosol VMC, a gente tem qual outro inoculante? A gente tem o Silosol VAS, Ju. Então, nada mais são do que dois inoculantes que têm aí um direcionamento um pouquinho distinto, embora sejam multiculturas. A gente pode utilizar para qualquer tipo de cultura. O VMC, ele vai estar mais focado em gramínea, em material que está mais úmido. Essa silagem que foi colhida em ponto de pamonha, um milho bem novinho. A silagem que, às vezes, não formou grão. Então, a gente pode fazer aí o uso do EMC. Uma silagem que é um pouco mais rica, que é um pouco mais instável. E aí, entra cana-de-açúcar, grão úmido e até aquela silagem de milho com muito grão. A gente já pode utilizar o Silosol VAS. Já vai entrar muito bem. Perfeito. Já que a gente está falando de Silosol VMC, Silosol VAS, que são os nossos inoculantes, a gente está falando de produção de silagem. Vamos relembrar que a gente tem uma barreirinha de oxigênio boa também, né? Temos, sim. A barreira, pessoal, ela é muito importante. A barreira, realmente, ela vai vedar esse material. Então, a gente tem a lona convencional. O uso de uma não exclui o uso da outra. A gente coloca a barreira logo em cima da silagem. E a lona convencional, aquela dupla face que a gente conhece, vem por cima da barreira. Então, a gente vai ter a vedação e a cobertura de muito boa qualidade. Ju, um ponto muito importante. Se estiver chovendo na propriedade, se o clima estiver muito instável durante a encilagem, a gente joga uma lona para, pelo menos, diminuir a incidência de água. Mas um ponto importante, Ju, não vai ser a chuva que vai acabar com aquela silagem. A gente já tem estudos que provam que a falta de um processamento bem feito, seja na compactação, seja no tamanho de partícula, seja no processamento de grão, afeta muito mais a qualidade desse material. Ah, muito bem lembrado. Então, não é a chuvinha que vai acabar ali com a felicidade. Talvez os erros ali que possam acontecer no processo, que isso sim vão prejudicar. Exato. Então, é importante que a gente programe toda, planeja muito bem toda a nossa ação, todo o nosso dia de encilagem, para que se caso aconteça alguma mudança climática no dia de encilagem, a gente já esteja um pouco mais preparado. Bruna, obrigada pela sua participação. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Bom, obrigada também pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri